No centenário da presença de Las Alistas, se reuniram aqui em Porto Alegre, no Plaza Hotel de Porto Alegre, porque lá existe um sistema de tradução simultânea, coisa que nós, Las Alistas, ainda não temos. E aí a placa homenageia esse dado histórico que nos aconteceu. Os vitrais e obras de arte das igrejas são obras profundamente catequéticas. Elas servem para instruir o povo, porque mesmo o povo analfabeto, vendo a imagem, pode aprender. A capela tem nos seus quatro ângulos os quatro evangelistas. O primeiro que estamos vendo é São João, evangelista do quarto evangelho, e o seu símbolo é a águia, pelo tom sublime e elevado como lhe começa o seu evangelho. No princípio era o verbo, o verbo era Deus e assim por diante. E esse é o evangelista, São João, do primeiro vitral. O outro vitral representa São Mateus, cujo símbolo é um anjo, então um homem, porque nos conta um pouco a história da genealogia de Jesus Cristo, desde os seus antecedentes, os seus antepassados, até o seu nascimento da Virgem Maria. A terceira imagem do evangelista é a de São Marcos. São Marcos conta a história de São João Batista, que rugia no deserto como um leão, e por isso o seu símbolo é o leão. É o famoso leão de Veneza, também no cinema aparece bastante. Esse é São Marcos, que começa com a pregação de São João no deserto. São Lucas é um dos três evangelistas, chamados sinópticos, Lucas, Mateus e Marcos, porque tem muita similhança entre eles. Lucas era um médico, segundo uma carta de São Paulo, e foi companheiro também de São Paulo. O seu símbolo é um touro, um boi, porque ele começa contando o sacrifício de Zacarias no templo de Jerusalém. Lucas é o evangelho mais explícito e aquele que mais fala da infância de Jesus. Dele sabemos muito pouca coisa, mas o pouco que sabemos vendo o evangelho de São Lucas. Esse é um vitral bastante raro, mas muito gaúcho, porque representa três dos fundadores das obras missioneiras dos jesuítas, dos sete povos do Rio Grande do Sul. No meio está Roque González. Roque González nasceu em Assunção, Paraguai, é um latino-americano. E os outros dois companheiros são Roque González, Afonso Rodrigues e João del Castillo, Iniciadores das obras dos sete povos do Rio Grande do Sul, a propósito dos quais o Celso Lugon, um suíço, escreveu uma obra muito interessante chamada A República Comunista Cristã dos Guaranis. E o que teria sido se essa obra tivesse durado até os nossos tempos? É uma pena que política e outras questões intervieram e acabaram com os sete povos do Rio Grande do Sul e os outros que andavam pelo Paraguai, pela Argentina e até a Bolívia. Muitos chamam isso de o saco império jesuítico. Acredito que até muitos da Salissa desconheçam essa simpaticíssima figura que está aqui nesse vitral. É São Geraldo da Virgem Dolorosa. Ele está aqui em nossa capela porque, como estudante, foi aluno dos da Salissa na Itália, na cidade de Spoleto. Depois, ele ingressou numa congregação religiosa e morreu muito jovem, com fome de santidade, e por isso que está hoje inscrito também na lista dos santos da Igreja Católica, a quem nós prestamos um culto de veneração, que é muito diferente do chamado culto de adoração. Temos aqui mais um vitral da nossa capela. Quando a capela foi inaugurada aí por 1940, nós só tínhamos dois santos, o São João Batista de la Salle, canonizado em 1900, juntamente com Santa Rita de Cássia, pelo Papa Leão XIII. Então, só temos dois vitrais de irmã de Santos da Salissa. Aqui, São João Batista de la Salle, nascido em Reis em 1651 e falecido em Rouen, na França, em 1719, iniciador da obra dos irmãos da Salissa, que atua, como vimos no início desse trabalho, nos cinco continentes desse nosso planeta Terra. E aqui em Canoas, desde 1908. A estrela aparece muito nos símbolos da Salissa. Para nós, ela é um símbolo da fé, um símbolo de orientação religiosa, como para os navegantes de outrora, a estrela polar servia de indicadora de rumo. E por isso que aparece tanto em nossos distintivos, como também aqui na porta principal da nossa capela. E na parte mais debaixo, se quiser também pegar a parte mais debaixo, da porta, eis a porta do céu, eis a casa de Deus, e do outro lado, eis a porta do céu. Se passa a capela, que é a porta dos fundos, pouca gente lê, quando está escrito, eis aqui a casa de Deus, e do outro lado é a porta do céu, que entra para um lugar religioso. Além das obras de arte que são aí, também há uma obra de madeira, uma espécie mais alta da capela, assim, uma espécie de anfiteatro maior, onde inicialmente está situado o órgão, né? Depois, quando a capela recebeu o andar de cima, ficou maior, mais alta, então passou a ser ocupado pelo pessoal da casa, os irmãos, né? A quase totalidade dos monumentos que se encontram no La Salle pertence à segunda fase da nossa história, quando o cano se transformou no grande centro formador de irmãos laçalistas. Aqui está uma bela imagem de Nossa Senhora, conhecida pelo nome de Nossa Senhora da Vocação. É cópia de uma imagem que existia em nossa casa, em Clermont-Ferrand, na França, e a doação da família Vicker, da qual vieram dois irmãos, um já falecido e outro com mais de 90 anos, ainda vivo, o irmão Edwin Vicker, da casa Nossa Senhora da Estrela. Aqui estamos na primeira estação da chamada Via Sacra do Bosque. podem perceber que as imagens que estão são as mesmas da Via Sacra da Capela e do mesmo autor, o Bartolomé Lloro. E foram fundidas em moldes e esses moldes foram destruídos. Alguém que desconhecia o valor da história e o valor daquela obra de arte, porque a Via Sacra da Capela e essa do Bosque são obras de arte que merecem e mereciam ser conservadas com todo o carinho. E aqui, através do Bosque, se fazia aquela caminhada dos irmãos idosos, irmãos doentes, que se conservavam aqui na casa. e então eles faziam a sua graça, porque Canoço também era uma casa de repouso e de retiro de irmãos idosos e doentes. E essa Via Sacra data de 1944, na época do irmão provincial Atelbert Jules, conhecido entre nós pelo nome de Júlio, e que fazem parte também do grupo da Gluta, da qual falaremos. E aí está o popularmente chamado Cacelinho, que é uma homenagem aos 300 anos da fundação dos laçalistas da cidade de Reims, na França. Irmão Renato e seus artistas construíram esse arco que tem a torre da família La Salle, que era uma família da nobreza da França. Isso em 1900. E aí está E aí está